Com o pior pagador, com banda de nome lá em cima. Já aconteceu comigo de, tipo, eu pedi uma água e o cara falou assim, tá, mas é o seguinte, vai lá e compra, eu tô te pagando pelo teu serviço, tu vai receber, vai lá e compra tua água. É tipo, mano, é uma água, entendeu? 90 centavos, muitos já passaram. Isso já aconteceu comigo e com o Seleção. A gente tocando num evento, íamos fazer um semanal naquele lugar, até a atração foi o Envolvência, que eles vieram aí. E a gente, o, tá, a gente foi, começou a tocar. A comanda é da banda, eles falam, a comanda é da banda. O filme que eu faço, né? A banda arrancou, beleza, Dane, vou lá falar com o contratante pra pegar a questão do nosso rider de camarim. Cheguei no contratante, o contratante olhou bem pra minha cara e falou, você tá aqui pra beber ou pra tocar? Eu falei, só quero o que foi repassado pra ti. Porque a gente manda um rider de camarim, um rider da banda, né? Aí o cara chegou, negão, eu juro, pelo meu filho, pela minha mãe, o cara chegou pra mim com galão de água de 5 litros e uma fruca e laranja, de 2 litros. E nós estamos dividindo o camarim com os caras lá da outra banda, nacional, com envolvência. Os caras com frutas da época, sushi, gin, pizzaria, e nós ali. E eles nem comem nada, né? Não! Aí um dos produtores dos caras chegou em mim e bem assim, mano, se precisa de alguma coisa, se querem alguma coisa, não é, não, tá tudo certo. Nisso o Jed pegou, o Jed é um cara que faz pra ele, mas não faz pros dele. Ele não faz pros dele. Ele pegou o cartão dele e falou assim, meu, vê o que os guris querem e compra lá. E já avisa o cara, encerrou o projeto aqui. Porque o projeto era pra ser nosso naquele lugar. Aí, né, seleção, convida e o cara ia trazer um nacional. Falta a divisão de um maluco desses, né, mano? Muito, muito. Falta de, tipo, percepção, sensibilidade. A valorização dos contratantes com as bandas de fora é impressionante. É impressionante. Com o carinho que eles têm. Cinco galarins! Atenção, o carinho, o respeito, a agilidade. A agilidade pra fazer a cena acontecer. Inclusive, eu queria até mandar um abraço pro Jefferson Ladarena Pirinho, que hoje tem muitas casas que nos recebem bem. Mas lá, o cara nos atende nacionalmente. Nacionalmente. Tudo que pede ali, o cara é igual pra todos. O Barcelos também, o Cupinho, o Cupinho do Barcelos ali. Entendeu? A gente show de bola, tá ligado? Tem muitos contratantes, muitos. Só lugares bons, então. Só lugares bons. Pode falar, tá liberado. Barcelos, Barcelos. A Trupe também, Lauro. A Trupe também, o Adriano Brasil. O Trupe ali também. Mas é porque eles estão em outro patamar também. Patrimônio, o patrimônio ali, o tratamento também. E eles passaram por muitas coisas antes. Então, eles sabem qual o perengue da galera pra estar aí. Muitos ali já foram host também. Quando vê, o cara não sabe como é que foi a história. O Brasil invado até, se ele não tiver camarinha, eu invado o camarote dele. Onde eu vejo ele, é, bairro, eles vão beber aqui e já era. Não tem ruim, não. Família. Posso só concluir um raciocínio aqui. Deve. Eu queria que as bandas que estão assistindo, o contratante, que contratam o nosso serviço, valoriza mais. Valoriza mais. No momento que vocês nos valorizarem, a gente vai valorizar vocês também. A gente já valoriza, né? A entrega vai ser maior. Porque a gente, a gente vive o sonho de vocês, querendo ou não. A gente vive o sonho de vocês acontecer. A gente carrega o sonho. Vamos fazer um pagode com os graxas, mano. Já tem, a ideia já tem. Calma, calma, calma. Já tá lá, já tá lá. Já tá lá, já tá lá. Se o Evandro Elias apresentar o pagode daqui. Tá convidado, convidou. Já está convidado, não. Tá intimado. Tá intimado. Sabe quando é que você vê? Já 31 de outubro... Frut. Já 31 de outubro, a gente vai fazer... Já 31 de outubro, a gente vai fazer um... Estamos... Pensando, analisando. É só o local. É um mega evento, porque vai fazer um ano da existência da graxa. Essa é a nossa luta. A graxa não é eu, Calto. Não é o Wilson. O Gui. O Dália. A graxa é nóis. É nóis. Mas sabe que... Tanto quanto como o Hold, o Operador, os de preto que eu falo, em geral. A gente faz isso acontecer. Então a gente bota a cara. Os de preto são facilmente trocados, né? É. Os de preto. Isso é muito doido, entendeu? Sempre vai ter um pra te substituir. Trocar qualquer um de nós aqui pra qualquer outra banda, a gente sabe que qualquer um de nós vai atender todas as quatro bandas que estão aqui, qualquer um de nós vai conseguir atender. Só que... Os outros, os músicos, os artistas não vão poder trocar. A gente é facilmente trocar. Isso é muito doido, porque tá ligado assim, tipo... Pra mulher é mais difícil ainda. É. Não, pra você... Inclusive, em questão de mulher... Pra mulher é punk. Pra mulher é punk. Pra mulher é punk. Um abraço pra Audrey aí. Audrey, Clara. E Clara. Salve pra Audrey, pra Clarinha, pra Duda. A luta da Audrey. E pra Rita, né? E o Trumpo em questão... A Audrey, a Audrey... As mulheres... Ela... Ah, sem comentários. E ela saindo. O surdo nas alturas da cabeça. Nas alturas das pessoas. E ela vindo com o surdo. Bravo. Segurando o surdo aqui, eu tentando a mão e com licença, com licença, vambora. Vambora. Ali não tem. Ali puxa a cabo, faz tudo. Não, Audrey. Eu vou pedir só uma licencinha na live dos meninos pra mandar um... A nossa tinda aqui, pra quem não conhece. E aí, gente, beleza? Pra mandar um abraço pra Audrey, pra Clara. Agradecer sempre. A gente tem que ser grato a quem nos deu as oportunidades. A quem nos ensinou. Gurias, vocês são foda. Vocês são a minha base de conhecimento. Xande Monteiro, obrigado. Se não fosse tu, abri a porta pra mim lá atrás. Nada disso aqui. Não estaria no meio dessas pessoas aqui. Vem cá, vem cá, nesse aqui. Vem cá, vem cá, nesse aqui. E aí, galera, beleza? Então, vou mandar um abraço pra Audrey, pra Clara, que é a minha base de referência, de aprendizado. Gurias, vocês são fodas no que vocês fazem. Com vocês eu aprendi tudo que eu sei até agora. Xande Monteiro, obrigada pela oportunidade lá atrás, como fotógrafa. Sem ti, nada disso aqui seria possível. Eu não poderia estar no meio dessa galera talentosa e foda pra caralho. Eu aprendo cada vez mais, Júnior Melo. Obrigado, meu mentor de produção. De Guaíba para o mundo, Júnior. Para mim, o Xande Monteiro é a melhor. Eu só fico bravo com ele que ele não canta a música que eu gosto. Antes de tudo. E vamos valorizar as minas. As minas na graça e as minas produtoras. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. E obrigada, minha banda, hoje. Tá combinado. Obrigado, Batata. Obrigado, os guris, pela oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Se a gente tiver talento, talento não vale nada, se não, se não tiver oportunidade. Isso aí. Bora, graxa. Bora. Vitão Espíndola. Cadê os dog do Camarim Wilson? Aê! Cadê os dog? Esse neguinho nosso, no Camarim. Vou contar histórias, meu. Vou contar histórias, meu. Foi na cervejaria. Peraí, peraí, peraí. Duas, então. Tem duas. Conta a história das quintas do JP. Esse é o maior inferno dele. O cara, vai, meu. Não, do JP eu não posso falar, meu. Não, não, meu. Não, pode falar. É essa que tem que falar. É, 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 é. Você alimentou o cachê da semana, não. Lá, 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 lá. Vai, meu, vai. Vai, meu. É, 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 é. Olha, é que lá acontece tanta coisa, lá, que... Vai, ele fica quietinho. Vai, ele fica quietinho, assim, ó. Mas, o cara, do Cachorro-Quente, eu vou falar assim, é um debate muito grande, cara. Mas, o seguinte, o Cachorro-Quente, que era pra mandar pra banda, correto, é assim, calma, meu, fica aí. Só uma coisa do Camarim, é o Wilson. Só que dessa vez, a pizza, tá, pizza, eu comia um pedaço da pizza, tá? O Camarim, cara, eu dei no carro, tá, meu, tá, meu, eu comia os Cachorro-Quente. Vamos ver, é o seguinte, eu não comia todos os Cachorro-Quente, eu dividi com o Eberson, falando, meu, os Cachorro-Quente, que era pra mandar... Você dividiu pra alguém te entregar, tá, legal? Olha, quem entregava só com o Eberson, foi lá, entregou os Cachorro-Quente, que dá comendo. Aí, os caras, meu, cadê os Cachorro-Quente na banda, meu? Só que, ao invés de ele falar que eu esqueci no carro dele, estragou o Cachorro-Quente, ele falava que tava comigo. Só que, o seguinte, era pra me ajudar, né, eu falei assim, meu, vamos dar no meio, o Cachorro-Quente, o Cachorro-Quente, o Cachorro-Quente, o Cachorro-Quente, cara, e da quinta-feira do JP, ali, cara, o JP é a melhor quinta da cidade que tem, o Alfaela ali do Botafogo, né, só que a quinta-feira do JP acontece tudo um pouco, né, os negros chegam lá, e os negros de lá, chegam, meu, vou falar o que eu falo esses dias, os negros chegam lá, os negros chegam, não, os negros chegam melado lá, os negros viram segurando, os negros viram segurando, ó, os músicos, ó, os músicos, os músicos lá, eles viram segurança das festas, não tem músico lá que chega, tô falando músico e artista, ele chega lá, e produtores de banda também, chega lá, ele vira a segurança da festa, eles coparam aqui, eles chegam lá, eles viram, eles chegam lá, eles viram músico também, os rostos também chegam lá, eles viram músico, chegou lá, não tem músico que vira cantor, e tem músico que vira dançarino, mas não dá pra falar, é só isso aí, isso aí, ei, já tô entendendo, já tô entendendo a referência já, já tô entendendo a referência, e tem, então, é o seguinte, e tem cara que, eles chegam lá, em vez de só, tô tomando, tô, 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 fiz o meu showzinho, vou ficar quietinho, tomando meu negocinho, e se chamou, vem, pum, ele deu suave, canta tuas três, e vem de teu peixe, vai embora, mas o nego esquece desse tubal, já falei, não é, tô três, vem de teu peixe, vai embora, é só isso, mano, mas tu vai pedir pros caras, passa aí, eles voam pro sandálio, ó, vou pegar aquele negão, ó, na automática, eu não gosto daquele negão lá, meu, é como os gris falaram, ele tinha cobrado, e é só isso que acontece lá fora disso, aí deu certo, e querendo ou não, de uma certa forma, alguém tem que fazer esse papel chato, de botar os caras no lugar, não, valeu, organizar, organizar, só organizar, muitas vezes a gente não quer ser chato, mas, eu fecho a minha cara e falo assim, ó, ok, tá tudo certo, é isso aí, eu faço com os dois dedos que é pra entender, eu rapidamente, facilmente, eu sou bem entendido, foi reclamar pro cara de um metro e noventa e poucos, hein, o cara te fazendo assim, ó, outra parada que eu quero abordar aqui, vai bocar? não dá! hoje em dia, a cena do road, se tu for subir pro Rio, o BH, road é road, road tem carregador, aqui, no sul, o road é, road, produtor, produtor técnico, filma, filma, eles querem que o cara filme, pega água, passa tudo, ele leva os brotinhos na van, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, não, mas peraí, tô te pagando pela rodagem, tá, mas seguinte, eu fiz aqui, dei meu máximo, fiz teu show, aconteceu de tudo que é lado, não tem como, então, por isso que hoje em dia, eu tô lutando pela valorização de cachê, com os road, falando sério, o meu, você tá valendo a pena, tá valendo a pena, o meu tá, hoje sim, hoje vale muito a pena, eu comecei há muito tempo atrás, ganhando 50 conto, e mantive, muito tempo, tipo assim, eu assinei muito pouco a minha carteira, parei, dois anos, voltei, parei mais um tempinho, voltei, então, tipo, eu, agora, agora, onde eu tô trabalhando, onde, quando eu tava antes, nas outras bandas, se tá valendo, o valor tá bom, só que esse tipo de coisa, que acontece de filmar, de, pegar água, fazer as coisas que não é do road, às vezes tem que paletar caixa, assim, ser operador, daí, tipo assim, tu sai daquela, daquela rotina, e tu não tá ganhando a mais por isso daí, e só tá sendo cobrado, aí, eu acho que, pesa na parte do, da valorização ali, no fato do cachê também, tu tá fazendo a mais, e o cara tá vendo que tu tá fazendo a mais, ele vai te valorizar, ele vai ser malandro, o malandro, vai pelo menos falar pra ti, ô meu, não mexe nesse energético aí, se quer de boa do Gui, ou não mexe no bagulho do Gui, ele vai te valorizar de alguma forma, ele vai ter o mesmo cuidado, que tu tem com ele, exatamente, ele tá vendo que tu tá te puxando, umas coisas a mais, se tu vai fechar, se tu vai fazer a tua parte de rodagem, que hoje em dia, não sou, é carregar, montar, passar o som, e acompanhar o show ali do lado, desmontar, e largar embora, tu vai fazer o teu, e vai largar embora, mas, se tu tiver que fazer outras coisas, tu tem que ser valorizado, isso aí, não mexe nessa pizza aí, esses quatro pedaços de queijo, que gosta de queijinho, deixa ali pro Gui, esse tipo de coisa, e lembrando, não é questão de cachê de dinheiro, é questão de valorização, respeito, respeito, do carinho, a gente quer, do mesmo jeito que a gente entrega, a gente quer receber, é que a valorização, ela pode vir de várias formas, né, não só em forma de dinheiro, em forma do carinho, eu trabalho, por exemplo, com os meus músicos, e os músicos de emprego, qual o carro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não, vem, faz parte do bagulho, tá falando do lado de trás, vem, 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 ó, atindo daí, agora, quem tá na live, fica nóis se olhando, tá ligado, eles não ouvindo nada, não, é que eu acho que é importante, eu trabalho dessa forma, tanto que cada produtora, eu tô chegando agora no cenário, eu costumo dizer pros guris, que eu sou privilegiada, porque, sabe o que ela fala assim, colinho fechado, assim, é, é que é um orgulho pra ela fazer parte, né, é, não, é porque eu venho da fotografia, na verdade, tá ligado, eu comecei sendo fotógrafa, e o Xande me deu oportunidade, há 4, 5 anos lá atrás, como fotógrafa lá em Guaíba, no semanal dele, e lá eu conheci pessoas incríveis, que hoje eu levo pra minha vida, que eu acho que as pessoas são assim, as amizades, as relações, devem ser nutridas, né, então eu digo que eu sou rica daquilo, não, eu sou de São Leopoldo, eu sou rica daquilo, não, fala assim na minha cidade, a gente tem coisa boa em São Leão, beijo São Leão, é, e, hoje eu tô aqui no meio de uns caras, que são incríveis, que estão há muito mais tempo que eu, graças a Audrey de novo, e a Clara, que me deram a oportunidade de conhecer, eu trabalho como produtora, e eu acho que a valorização é isso, o Carlton foi um dos primeiros hosts, que trabalhou comigo, quando eu entrei no Tá Combinado, e é muito bacana, estar no meio de pessoas, como o Felipe, como o Wilson, como o Carlton, como o Gui, pessoas que eu conheci agora, que são muito talentosas, e eu aprendo muito, eu acho que essa valorização, da gente com a gente, da galera de preto, ela é muito importante, a gente precisa se respeitar, a gente precisa colar junto, a gente precisa entender o trampo do outro, entender que a gente é diferente, tem pensamentos diferentes, trabalha às vezes de formas diferentes, mas a entrega com a excelência, vai ser sempre a mesma. Por isso que ela é a nossa dica! É a dica! Me dê, me dê, me dê trabalho, eu sou de trabalho. Agora eu tava aqui lembrando, um dia que o Teleção abriu um show nacional, e tipo, os caras sempre desce lá, com cinco, seis hold, e o cara... e por muito tempo, mano, eu sempre trabalhei sozinho, tá ligado? Tipo, hoje é a realidade de todo hold daqui, a gente trabalha sozinho. A gente teve que aprender a trabalhar sozinho. Então, os caras sempre olhavam assim, caralho, irmão, pô, é só você pra fazer tudo isso aí? Essa porra toda aí? E aqui, como é que fica? E como é que funciona? Aí os caras ficam, e aqui, como é que fica? E o Farme Rir, como é que fica? Essa é a briga, né? A gente faz o de todo mundo. A grande maioria das bandas que eu trabalhei, eu trabalhei tirando zoeira no início ali, eu fiquei anos também trabalhando sozinho. Eu trabalhei sempre sozinho. Imagina, sempre sozinho. Eu tenho que encerrar, mas a pergunta que eu quero fazer muito, assim, tipo, nem sempre o cara pega um amado do sonho, que é, pá, uma pessoa querida, eu sei que... Amadinhos? Amadinho! Quem nunca trabalhou com amado, nós sabemos que ia trabalhar com amado. Fácil, com amado, bolinha. Mas o cara tem um técnico de som xarope, que também tem um som que não funciona direito, como é que fica essa questão? É vocês que tem que resolver alguma coisa? A gente tem que resolver. E aí faz o quê? Tipo, o cara é ruim, o som é ruim. Às vezes é isso aí, às vezes o equipamento é ruim da casa motora, as casas motores... Eu hoje, graças a Deus, trabalho com um cara que é assim, ó, faz... O Denim, o Denim era do Preto Zé, que trouxe o Denim pra ir pra noite, trabalhar com banda, a primeira banda do Denim trabalhou, pegou a primeira vez uma x-52 na frente dele, o Fafá, o Fafá, que era o operador na época do Zueira, que era irmão do Rafinha, que era do Zueira, irmão do Gocô, que era do Zueira. O Fafá é o irmão do Rafinha, não é? o Fafá e o Edinho trouxeram o Denim pro Zueira. O Denim é pica. O Denim. Graças a Deus. Alô, Denim. Zangado da banda. Alô, Edinho. O Edinho tá na live. Alô, Edinho. Vamos aqui. O Guilherme, meu velho. O Will, o produtor, pede pro Carlton não gritar no Mickey. Já resolvemos isso. O Vini Balancé, eu tenho umas boas pra entregar do Gui e do Wilson, hein? Alô, bebezão. Alô, bebezão. Vini Balancé. Guilherme, fala da vez que explodiu o piano do Rafa. Explodiu o piano. Como assim? Explodiu o piano, Foi assim, a gente saiu da Freeway. O Edinho, o produtor, ele foi pro Rio de Janeiro resolver umas paradas da banda. Ficou o Tom, que tá em Portugal agora, falou, Tom, tamo junto. O Tom ficou como produtor e eu e o Vini, o Vini popózão, eu e o Vini éramos old. O Vini foi fumar um cigarro com os gurias ali e eu tô guardando as paradas ali. Ele falou, não, vou fumar um cigarro. Eu falei, não, vai lá, guardo o resto das coisas. Chegou o baixo do Pirulito, chegou o piano do Rafa Play, coloquei na porta e falei assim pra ele, negão, só confere aqui porque a gente conferiu tudo junto. Só confere aqui, vou lá comprar um salgado premium e refri e vou entrar na van. O negão não conferiu. O reboco ficou aberto, entramos na freeway, caiu só o piano, piano, teclado, cone do Rafa. Acabou a harmonia. Se fosse um corsinha, o case dele era pesado. Se fosse um corsinha, tinha destruído o corsinha, porque aquela madeira aval, madeira pica dos cases dele. Se fosse um corsinha, pegou uma caminhonete gigante, destruiu, virou papel, quebrou tudo. E o foda não foi isso, o foda foi falar pro Edinho o que aconteceu e aguentar os negros até pelotas, não, foi até, cara, foi pertinho, foi umas duas horas, duas horas e meia. Mas tu pensa, Xilico, Roger Luiz, só os caras folgados, o Tyron, folgando nós até lá. A gente foi ouvindo até lá e pensando, já era, vamos trabalhar um ano e pouco aí sem refeber nada. Bruno Diogo, Bruno Diogo, Bruno Diogo, o Gui, o Gui fez o Zoeira e o Novo Estima no mesmo dia, show nacional. Tu fez o Zoeira e o Novo Estima no mesmo dia. Na Arena Distrito. Sozinho. Sozinho. Produziu as duas bandas no palco da... Fiz a rodagem das duas bandas. É que o seguinte, foi o Zoeira foi a primeira banda, aí depois teve o Vitor Lima e depois teve o Novo Estima e depois teve, não lembro qual era, foi a banda que teve depois. Foi menos é mais, foi uma banda que estava na sessão, lá na Arena Distrito, Macharinha. Na casa do Aspect Play lá. Aí eu fiz o Zoeira, fiz a rodagem do Zoeira, fiz a rodagem do Novo Estima, aí só esperei, e pingou, né? Pingou o Pix, né? Ah, veio bem esse dia? Vai esse dia? É o Fabá é rindo, né? Olha o Gabriel. E as paletas? Como é que estavam os pés? Eu passo quatro no dia às vezes quatro. Caraca. Passo quatro vezes quatro. Com a mesma banda ou quatro bandas? Nós chegamos a fazer quatro, quatro, três, no mesmo dia, assim. No mesmo dia, chega a fazer. É, uns três, quatro, assim, dependendo da logística. Um mês foi vinte e oito dados, uma vez. Não, o pior não é fazer quatro, cinco. O pior é, é uma aqui, outra lá em Novo Hamburgo, daí tu volta pra Restinga, daí Restinga tu vai pra San Leopoldo, tá ligado? É isso que desgasta o cara, porque se é tudo pertinho, o cara já tem... Mas daí... O que que eu ia falar? Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade do Junior Belo, de todos, pelo carinho e a recepção que vocês tiveram com nós, a graxa. E pela oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Querendo ou não, vocês também são a graxa. Exato, exato. Porque vocês fazem a cena acontecer que nem a gente. Muito obrigado de coração e uma salve de palmas pra eles, né? Boa, 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 boa. Beijo, beijos. Estamos curtindo. Beijo, beijos. Beijo, beijos. Estamos curtindo, hein? Vamos deixar uma mensagem aqui? Com certeza. Por favor, por favor, Wilson. Eu quero mandar uma mensagem aqui pra toda... Acho que eu vou pedir só um minuto, sabe? Tudo isso aqui que a gente está fazendo, gente, é... quando a gente vai trabalhar pra vocês, todos os grupos, a gente trabalha com amor e carinho. E já deixei claro que a gente não faz isso aqui por dinheiro, tá? Por dinheiro, eles nos ajudam a nos manter, né? Que hoje, graças a Deus, eu sou um cara que vive 100% do que eu faço e hoje, graças a Deus, eu consigo viver bem, fazer tudo que eu gosto. Eu também. Mas eu quero trazer a mensagem que tudo que a gente faz é com amor e com vocês aí dos grupos músicos, respeite a gente do mesmo respeito que a gente tem com vocês, tá bom? Respeita ele a tudo. Então, quando... Pô, não precisa fazer cara feia, não precisa fazer sinal que o Holden é o cara que mais observa tudo. E ele vai ficar quietinho e não vai falar nada, mas ele vai se manter ligado. A mensagem positiva que eu dou é que tá chegando uma rapaziada nova que tá lá no grupo, uma rapaziada que faz parte do backstage, tá? O Miguelzinho Martins que tá lá no Rio de Janeiro hoje, teve aqui agora por tempo. Muito obrigado por contribuir com ideias, palavras, tá bom? Com realidades que a gente vive. Um abraço, fica com Deus aí também, um bom trabalho. E todo mundo que faz parte do grupo lá, a gente diz que a gente é um só e a gente vai brigar sempre pelas coisas boas e positivas. E outra coisa, seja bandas nacionais, bandas locais, a gente vai sempre trabalhar no mesmo padrão e com o mesmo respeito. Ah, mas tem a banda nacional aqui, não. A gente vai tratar eles no mesmo nível, porque se a gente for lá, eles vão tratar eles da mesma maneira. Porque a gente trata sobre eles, trata sobre nós. E a mensagem mais positiva que você vai levar com quem a gente quer mensagem pra casa, que a Graxa tá aí e ela vai dar o que falar mais ainda e ela tem muito a acrescentar no trabalho de vocês e vambora pra cima, tá bom? A gente carrega o som de vocês. Cara, eu queria só deixar também um recadinho aqui. Fala bonito esse Carlton. Quem falou isso aí? Lucas Bião. Fala bonito esse Carlton. É Bião. É Bião. Ô meu Bião. Quem é que não trabalhou com o Bião aí? Meu parque, esse daí é o relíquio da produção. é o que mais deixa o cara à vontade. Caralho. Vai, Bião. Abraça, Bião. O que você precisa pra trabalhar? Vai, por quê? Meu, qual é o horário que tu quer chegar lá? Meu, Bião. Deixa que eu seguro aqui pra ti, vou me atrasar. Deixa que eu seguro aqui. Ele é, ele é foda. Ele não sabe da parte técnica, tá ligado? E ele fala pra ti, meu, não sei. É honesto. Ô meu, ô Gui. Quando eu cheguei no Novi Chima, ele tava com o produto da Novi Chima. Ele falou pra mim, meu, eu não sei, Gui. Ô meu, o que tu precisa, mano? Só preciso de um dia e tanto tempo. Concluindo, concluindo. Quem me levou pro Aperto Play foi o Lucas Bião. Lucas Bião. Ele que me levou. Bangues temperou. Grita, né? Grita. Não, pelota. Dove, batera, Gui é brabo. Tamo junto aí. Meu produtor, vamos família. Lucas Bião, novamente. Os gurus são graça que tem que respeitar. Os gurus são... Os gurus são... Os gurus da graça tem que respeitar. Esse gurus é um sermão incrível, cara. O Bangues é a Deus do livro. Sabe muito chocolate, respeita a graça, galera. Marra do Pelé. Miguel, Miguel Martins. Marra do Pelé. Miguel Martins. Tamo junto, rapaziada. Esse aí é o nosso representante lá no Rio, né? O Miguelzinho. Ah, é ele? O Tá Na Mente. É ele, é ele. É ele, é ele. Muita aula. Ele é escola. Bota os graça na mente e vamos começar a puxar os gurus pra ele. É, já falei pra ele. Já falou pra ele. Não, eu quero mandar um abraço aqui, primeiramente, aqui pro backstage. Socorro, Michele. Michele, Michele. Wilson, socorro. Não, vai lá. Chega lá. O Muraninho tem também. O Muraninho tem. Chega lá. Falou o meu dinheiro. O Muraninho tem com o hashtag graça dela. É, bota aí. Não me complique, hein? Não me complique, que isso aí vai sair do meu bolso. Explica que é bom. Fogui, eu tenho uma pergunta básica que eu vou perguntar rapidinho, então eu te dou um minuto. Fica bom, tá? Eu queria que cada um falasse de conquista, sabe? De conquista, o que vocês conquistaram cada um de positividade, tanto no financeiro, tanto na coisas boas, assim, rápido, em cada banda que vocês trabalham. O que vocês agregaram de experiência, conquistaram de coisas boas? O que você conquistou? Agreguei muita experiência, bastante conhecimento, tanto na parte quanto da parte das pessoas. Hoje eu chego, tem pessoas que me reconhecem no meu trabalho, me agradecem. Uma vez eu estava com a minha mãe no hospital, cara. Estou esperando o Uber e nada. Não estava conseguindo. O cara parou o carro, estava com a mulher dele e a sogra dele. Ele foi com o carro e ele voltou, ele me reconheceu. Ele, irmão, tu não é o Rod do Seleção, daí eu sou... Ele, mano, está indo para onde? Não, estou indo para casa. Minha coroa teve alta aqui e tal. O cara pegou e me levou para casa. E ele veio assim para a minha mãe. A senhora pode não estar entendendo nada, mas o teu filho, hoje eles exercem um papel muito importante. Porque a atenção que o artista não consegue nos dar, ele está ali para suprir aquilo. E muitas vezes a gente esquece que o artista está ali no palco e a gente presta atenção nele. Porque ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele faz o público se interter. Ele traz o público junto da banda. ele faz o público cair na graça. Comprar ideia. Comprar ideia. Bah, cara, aquilo ali para mim foi onde eu vi que o bagulho é a graça. Chegamos em algum lugar. Chegamos. O que eu adquiri com a banda que eu estou hoje, o carinho e também hoje eu tenho uma visão mais ampla sobre o que é isso aqui. O que é a graça? O que é trabalhar de hold? Aprendi muito com eles. O que é se aprimorar? Saber aprender sobre o que é um sistema? Querer ir atrás, estudar, porque no início eu... Nem, entendeu? Todos nós, né? Vou carregar e está tudo certo. É só subir no palco e largar os instrumentos. Hoje, 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 eles me cobram, eles me cobram muito sobre questão, tipo, sabe fazer isso? Sabe mexer naquele sistema ali? Vai lá, procura, aprende, daqui a pouco tu está, entendeu? Conhecimento. Eles me adquiriram muito conhecimento em questão de pessoas e em questão de trabalho também. Cara, vou falar uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter é vários amigos aí na noite. Cara, eu sustento a minha família com a noite. Matéria de... O meu dinheiro é o grande sustento da minha família, dos meus filhos, da minha mulher. Hoje tu vive disso. Eu vivo disso. Eu vivo disso. A maioria viveu disso. A grande maioria vive disso. Eu vivo disso. Cara, mas as amizades... A gente mora. Bota o grupo aí, bota o grupo aí. As amizades, as amizades, as grandes amizades que eu criei, que eu tenho, até os artistas ali, tirando, claro, tem a parte da Vânia que a gente está tudo amigo, tem a parte que a gente coloca o preto, que daí já vira patrão e funcionário, né? Mas as amizades que eu tenho é uma grande glória que eu tenho em matéria de todos, assim, respeito aos meus amigos, o grande respeito que meus amigos têm, o respeito que alguns contratantes têm em me ver ali e já entender, ó... Exatamente. Ó o que? Sobre isso. Ó isso aí, entende. Falam comigo, às vezes, eu tenho um produtor do Lô da Sedução que é o Tyson, cara, gente boa demais, é primo do Lelê, do Fofo, meus patrões, né? Ele entende muito das coisas ali, ele facilita muito as coisas para mim. É um produtor novo que já facilita muito as coisas para mim. Já chegou voando. os contratantes chegam em mim por me conhecer por mais tempo e falam, não, é com ele, ele já entende, cada um separa as coisas, para mim, é a grande amizade com esses caras aqui, os caras que eu tenho nas músicas, os músicos que eu tenho como parceiros meus. Para mim, isso aí é o que eu levo de melhor na minha profissão, no meu trampo, assim, é minhas amizades que eu fiz reais, uns reais. Agora o Wilson. Tchau, tchau, gente, tá? Eu deixo para falar outra hora. A única conquista que eu tenho, conquista que eu tenho é que estamos juntos, estamos sempre e a minha história vocês já sabem. É a Graxa, nós por nós. Segue a Graxa, nós por nós. Segue a Graxa, segue a Graxa, nós por nós, dia 30 de outubro. 31, 31 de outubro. É só vocês irem lá, seguir a página arroba Os Graxas. Isso. Os Graxa Poa. Fiquem por dentro. Os Graxa Poa tem a boa, vai ter a boa de atriz. Ali vamos ficar todos, vamos ter tudo informado ali o que vai acontecer, o que a gente vai fazer. Eu faço questão de estar presente, independente se é apresentando ou não, mas eu faço questão de estar presente. É a Foca e o Água está na mão. Tu já faz parte do projeto. E eu quero dizer que, cara, nada acontece nesse meio sem vocês abrirem o palco primeiro. Tenho essa noção de que vocês aqui a gente faz o nosso show antes deles fazerem o show deles. O show vai continuar só depois de vocês. Certo? Obrigado, meu carinho. Faz barulho, meu carinho. Um peixe do Magro quebrando todos os protocolos da rádio. Duas horas de conversa, de resenha, de bate-papo. Eu vou subir para apanhar, mas eu vou apanhar feliz. Pô, que moral. Vamos contigo. Vamos apanhar lá contigo. Entendeu aí, pai. Vamos apanhar lá contigo. Pode reclamar para mim que essa eu pago faceiro. Quero convidar todo mundo para o dia 19 e agora audiovisual novo de seleção fora do normal. São todos convidados. Fora do normal. Alguém mais quer deixar o recado aí? Vou fazer o pagode dia 5 no quintal Dona Irene. Dona Irena. Estou lá sábado. 5 de outubro. Não, domingo agora. Domingo agora. Dia 15. Dia 15. 15. Domingo agora vou fazer lá o DVD do pagode dia 5. Seleção é no sábado. A gravação lá. Felipe Duarte, Novo Estima, Cláudio e Vanessa chocolate. Vai dar estouro. Vai dar explosão. Outra coisa, outra coisa. Eu vou fazer o número para entrar contigo. Outra coisa, outra coisa. Toda sexta-feira tem o projeto Aperte o Play que é o Play à vontade no Distrito Arena. Quem quiser dar uma passada lá, dar uma curtida, tomar um gelinho. São nossos convidados. Vou vender o meu peixe também. Sábado está combinado na Sojipa. Samba para as Marias. Alô, vamos sambar. Estamos colando o sábado junto com vocês. E hoje tem a Quinta do Mel. E hoje tem a Quinta do Mel. Use os chocolates que eu cortei ele. Eu cortei ele. Gente, quinta-feira tem a Quinta do Mel com o grupo fino que eu trabalho atualmente. Sexta-feira estamos em Guaíba. Alô, Guaíba! Alô, Guaíba! E sábado tem o Rolé que é o pagode da massa. Estamos por lá, tá bom? E domingo estou atendendo o Louca a situação lá na Prime para o Pugui. E é isso. Valeu, meu amigo. Gente, sigam os graças, tá bom? E Nova Metrô. Vamos se arrepender. O sub, o sub. Vai fazer um sub, o sub. Vai fazer um sub, o sub. Eu aprendi. Sexta-feira, Louca Sedução. No Patrimônio, Cervejaria da Tuca. No sábado, estamos no Barcelos. Loco Pim. Domingo, estamos na Prime. Louca Sedução, é o cliente bom aqui. Ô meu, cliente bom. Contratante bom. Loco Pim. Patrimônio também é top. Vamos embora. Vamos embora. Beijo, galera. Valeu, valeu, valeu. Fique ligadinho conosco aí na rádio. Nova Metrô. Um beijo do Magro. 10 minutos para as 16 horas em Porto Alegre. Essa foi a resenha com a galera de Os Graxas. Prazer imenso encontrar essa galera mais uma vez. Muitos amigos, muitos amigos aqui, muitos irmãos, a galera que praticamente a gente viu o crescimento deles e é super legal ver eles tendo um produto tão reconhecido e tão necessário para que exista o andamento do samba e do pagode em Porto Alegre. Eu sou Evandro Elias, para quem não conhece arroba Elias Nova Metrô. Vamos saindo por aqui, vou me despedindo agora com ele. Ferrugem, mais uma vez aqui na rádio para vocês, a rádio Nova Metrô a mais querida da cidade, a mais amada com os pretinhos mais sem vergonhas que existem. Beijo do Magro para vocês, aí eu me acabo, pai. Próxima vez que eu vou cantar se chama interessante. Nova Metrô. Eu nunca fui o cara interessante, mas você me olhou por um instante e dentro dos seus olhos, vi um diamante a ser lapidado. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro, eu não tava pronto, você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar. Corta! Por favor, não sai da minha vida nunca mais, agora se não for pedir demais, me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto o amor faz. Que o resto o amor faz. Que o resto o amor faz. Nova Metrô. Eu nunca fui o cara interessante, mas você me olhou por um instante e dentro dos seus olhos, vi um diamante a ser lapidado. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro, eu não tava pronto, você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar. Por favor, não sai da minha vida nunca mais, agora se não for pedir demais, me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto o amor faz. Por favor, não sai da minha vida nunca mais, agora se não for pedir demais, me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto o amor faz. Por favor, não sai da minha vida nunca mais, agora se não for pedir demais, me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto o amor faz. Que o resto o amor faz. Eu nunca fui um cara interessante, mas você ganhou. Mas você ganhou. Interessante. Salve família, quem tá falando aqui é o BG, eu tô passando pra dizer que eu também tô ligadinho junto com vocês na Rádio Nova Metrô. O jeito dela é o que me apavora, nunca entendo esse sentimento.